Abertura Bem vindos ao paraíso, são 480 apartamentos prontos e vacios, cercados por uma favela Com 5 mil habitantes, esse caído aos pés do condomínio paraíso, é o jornalista Sérgio Rocha, e essa é a sua história Um amigo seu Seu amigo Voltava o seu bar Chegava um exclusivo Só fala com você Essa gente destruiu a minha família Pela honra do seu pai, Sérgio Uma matéria ou rua Vai lá e pega o seu negócio Tem uma família de miseráveis morando no apartamento do seu pai Na favela de vizinho, ladinho, tomou tudo Já tem dono Dando de propriedade privada, conta a lei Contra a lei é morar num barraco Aí que tá a lista, tá com as 680 apartamentos de bagias Contra a lei de Deus Eu preciso de um amigo na imprensa 5 milhão, sério É maluco Fui quando eu tive a minha primeira visão Deducador Miguel Falabella Camila Pitanga E Fernanda Montenegro Para alguns, um louco. Que, seu... Para outros, um fenômeno. Para muitos, a salvação. Mas é dia de pagamento! Dinheiro! 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 É tentor. Milagres acontecem. Senhor! Isso é impossível, Senhor!